Oi galera tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu sou a Manoela E hoje vamos brincar de presentes Basicamente esse sombrio Nesse brinquedo velho Mas não é Eu estou só brincando Que esse é novo Que o papai comprou Aí eu vou trazer mais presentes Que a mamãe vai trazer Já deixa seu like Tá bom Vamos lá Vamos lá gente O que você está me segurando? Afonso O que será? Como é que você tem que falar? Eu já tenho onde que abrir É aqui olha gente Fala bom dia Bom dia gente Não, você vai abrir esse presente lá Tá bom? Eu sei ó É fácil É fácil Não Não Ai mamãe É na praia Olha Nossa Ai mamãe eu queria tanto esse mamãe Uma boneca Não, essa chama Baby Alive Mãe eu queria tanto essa boneca Mãe Mãe eu queria tanto essa boneca Mãe eu queria tanto essa boneca Olha só Olha É só tirar esse negócio daqui ó Olha Olha Tira isso Depois Tira esse negócio daqui ó Olha Olha Mãe E agora Tira Mãe Olha Mãe Olha 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 Mãe Olha Mãe 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 Agora eu posso vir na minha praia É verdade Mãe Mãe Que? A gente foi para a praia Agora você tem uma baby alaia Ela nega, né? Mamãe Eu vou tirar isso tudo Mãe, será que É de verdade? Será, mamãe? Deixa eu te ajudar, me presta Eu vou soltar, tá bom? Mãe, será que esses são de verdade Ou não? Não sei, que descer Mãe, vamos testar, velho Mãe, dá uma desola Ele está preso ainda Aqui, querido Mãe, posso ir mais para a praia? Posso? Eu vou testar esse daqui, gosta? Não sei Tá Ó, dá para fechar, não é só O que será isso daí? Conta o seu salário Mamãe, o que é isso? Mãe, o que é isso? Daqui É um suquinho de abacaxi? Uhum Mãe, e isso? É um álcool? Mãe, eu não consigo colocá-lo, mãe É um pequeno óculos Não sei se você não pode ir Achei perguntou Você não pode ir mais para a sua casa Não pode ir mais para a sua casa Achei perguntou Mas eles são muito mais para a sua casa E assim, o que é isso? É um truque Um truque É um bom E Suquinho? Suquinho Suquinho? Tá preso Tá preso Ocho Me ajuda Mãe Aqui tem areia Ah, faz de conta que tem Né? Vou procurar ir pra praia de verdade Ah, vamos outra vez, tá bom? Mãe, aqui é a garrafinha E aqui é o suco de aranja Aranja? Tá gostoso? Mãe, ó Passa o protetor solar na sua filha Mas não, ele já colocou Não colocou nada? Não sei, você passou o protetor Mãe, eu vou tirar, tá bom? A roupa? Posso? Pode Por que? Andar na praia? Olha Só que a mãe não deixa levar esse negócio pro lixo, tá bom? É bonitinho, né? Não leva Não leva, tá bom? Deixa eu ver esse botinho aqui Imagina Agora ela tá pelada Agora eu vou tirar o óculos Agora Ela vai Ela vai colocar um protetor solar Tá bom? Vem lá Passa no gostinho Mãe, vem cá Tua filha Vai Aqui é a casa da filha Ai, não pode ser a praia Praia Mas a mãe Vamos tirar isso daqui, ó Dá esse papel pra mim Que tá atrás Ali, ó Por que? Deixa eu ver aqui Eu vou tirar Mãe, olha a minha casa dela Olha, ela tá na praia ali, ó Tem um guarda-sol Agora, eu acho que ela vai ficar lá Deixar as coisas lá Deixar as coisas lá Agora, filha, você tá peladinha Agora você já colocou as coisas lá Agora você vai colocar o seu biquíni Tá bom? Tá bom Vamos lá Será que ela funciona? Ela não tem filha, amor Ela não tem filha, amor Ah, essa não tem Graças aonde essa boneca fala Ela não tem filha Não tem filha, não tem filha Ela não tem filha Ela não tem filha Ela não tem filha Mas praia a roupinha dessa então? Tá bom Tu já passou o protetor solar? Aham E ela já brincou na areia com o baldinho? Aham Ela vai colocar roupa E depois a gente pega a roupa inteira Tá bom mãe? Tá bom Combinado? Combinado Não me ajuda aqui Ah mamãe Vem lhe 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 Aqui 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 E aqui Agora é só pegar o botão Pronto mãe Agora é esse daqui não é? Aqui Só que mãe você coloca Põe assim ó na frente e prende atrás Mas mamãe você coloca só? Não Não Mãe eu vou colocar essas negras na mão, tá? Vou deixar aqui ó Ó arrumadinho, tá bom? Põe mais potrae Põe mais potrae Põe mais potrae